E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Vivem São Paulo e vou falar aqui do evento que está passando lá no ABC Jump Around, eu acho que é assim que fala, meu nome é inglês e é um evento de brinquedos infláveis que tem muita coisa lá tem pula-pula, tem patra de basquete e é tudo num cenário inflável vou colocando algumas imagens aqui e vai ficar até 27 de março estou gravando aqui no dia 25 de fevereiro então tem um pouquinho mais de um mês, deve ter um mês e dois dias então tem bastante tempo para a pessoa se programar para ela levar as crianças é um evento para a criança, é tipo fazer brincadeiras lá, pular, se divertir ficar num período de meia hora lá se divertindo e bastante brincando vou trazer as características aqui listadas falando ponto a ponto do evento como é que é, como é que funciona e vamos lá pessoal, eu vou pedir também para vocês darem uma conferida nos links que ficam na descrição e também no primeiro comentário fixado, eu coloco o link do Instagram, do Facebook recomendo algum vídeo que tenha alguma relevância, que seja importante aqui no canal então eu recomendo lá e também tem o link de afiliado por exemplo, agora eu estou com a Magazine Luiza, o canal Viver em São Paulo é Divulgador o link está lá, então se for comprar alguma coisa para casa, clica lá, confere tem ótimos preços e compensa e assim, vai estar no Parque Shopping em São Caetano, no ABC Paulista até 27 de março de 2022 o evento Jump Around que é um evento de brinquedos infláveis é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo o maior do Brasil também é um evento que tem muita coisa muita diversão, muita brincadeira e as crianças vão lá e se divertem pra caramba vou colocando algumas imagens aqui mas quem quiser pode ver no Instagram deles é bem fácil, é só colocar lá Jump Around, você vai encontrar e tem bastante vídeo lá, mostrando como é que funciona as brincadeiras é diversão completa tem tudo lá, as crianças vão gostar muito e é um evento pessoal que passa por vários estados do Brasil agora está em São Paulo e também está no Sergipe, em Aracaju ele tem data para chegar e para sair ele fica um tempo e depois sai, vai passando por outros lugares e no momento agora está em São Paulo e Sergipe tem bastante imagens aqui, bastante foto estou tentando colocar na tela que compensa muito, é muito legal confere também no Instagram deles, igual eu falei tem bastante gente indo lá bastante pessoas levando os filhos um evento grande desse que passa por aqui acaba que valoriza muitas pessoas estão indo colocando nos comentários lá que vão marcando outras pessoas que querem conhecer também e os brinquedos é pula-pula brinquedo de escalada quadra de basquete e tudo ali num piso num pavimento que não machuca porque é inflável e a pessoa tem que usar uma meia para estar lá mas foi isso pessoal foi explicando desse evento aí que está em São Paulo passando aqui por esses dias o canal Viver em São Paulo sempre posto vídeo novo aqui trazendo informações, notícias falando de evento e viagens também mas é isso até o próximo, valeu!